Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha aqui que curtiu meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo de Inazuma Level Go Strike 2013 Mas isso mesmo, vamos continuar As nossas quartas de finais do Duelo dos Inscritos E esse aqui é o terceiro jogo das quartas de finais do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito Super mais que fucker Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no primeiro link na descrição do vídeo Vai no canal secundário, no canal reserva Se inscreve lá, curte os vídeos lá Se inscreve pra dar aquela força Se não tentar chegar a mil inscritos naquele canal também E vamos aqui para esse terceiro jogo das quartas de finais aqui Espero que vocês gostem Tá muito legal o nosso Duelo dos Inscritos, velho Tá show de bola E dessas vezes vamos pro time aqui do Vitor Games, velho E o nome desse time aqui é Imperial Force Ou Forza Imperial, né? E ele tem aqui o Yamato Kariya Kirino E Kinako No meio de campo tem Fei Tema Shindo E tem Alpha Beta e Gama Os três aqui E o Tsurugi no ataque também Então esse aqui é o time do Vitor Games O nome desse time aqui é Imperial Force Vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar contra o time do Menino Picolé, velho Isso mesmo O nome desse time aqui é CronoLegendes Ele tem o X que no gol Kariya Kinako Kirino E Kabayama Na defesa No meio de campo ele tem o Shindo O Fei E o Tema E no ataque ele tem o Tsurugi Hakuryu E Zarnaki, velho Então esse aqui é o time do Menino Picolé E o nome desse time é CronoLegenda Legende, né? Boa sorte para os dois Espero que seja um jogão, velho Os dois times estão bem igual, né? Tá bem pareado os dois times Não tem muita diferença de um pro outro Tá bem legal Espero que seja um jogão E vamos que vamos, velho Vamos para esse terceiro jogo aqui Tá quase acabando Nossa segunda temporada, né, velho Já estamos lá Já vamos entrar para as quartas Para as semifinais daqui a pouco Falta um jogo para a gente Ir para as quartas Para as semifinais, né? Tá bem legal Vamos fazer a bola rolando aqui Já toquei quase Como eu toquei errado, né, velho Boa Vamos fazer a bola rolar, velho Vamos fazer a bola rolar Já vamos tentar vir aqui pela lateral Vamos tentar carregar a nossa jogada Mas, né, começou a festa do mix transfer Dá uma raiva Toda vez que eles usam, cortam o... Se a gente tiver carregando o chute, corta Isso, velho Isso que é a... Que a raiva só fica, mano Ganha no time Ah, velho Chegou perto da Kinafa Kira, kira Deu ruim para a gente, velho Agora é minha vez Agora é minha vez Ah, velho Começou, mano Super Saiyajin Blue Ah, não Ah, não Esse é o Rosé Esse aqui é o Goku Black Super Saiyajin Rosa O Goku Black com o Hazinga do Naruto Hazinga Ah, velho Tem raiva, mano Lá vem Foi no Sol Titante Tá longe Tá longe Beleza O Yamato tem só level 2 E level 3 Ele não tem level 1 Chuto o Blaker Vamos de chuto o Blaker Boa Chuto o Blaker foi o suficiente Ah, velho Mano, o time dele é muito chato na defesa, mano O jogo tá bem disputado aqui no meio de top na defesa, velho Bem disputado mesmo, mano Vamos, Karia Boa, Karia Não Sim Talvez Vou pelo lateral Que aqui é onde a Kinako fica, né, velho Vamos, meu time Nossa, quando soltei o botão pra chutar, velho O bom que pelo menos a Kinako vai perder no Mix Trans dela aí, velho Vamos, 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 vamos Boa, Karia Boa, Karia Boa, Karia Boa, Karia Nossa, mano Carregou mesmo na hora, velho Tá, boa Pelo menos acho que agora a Kinako perdeu todo o poder do Mix Trans dela, velho Vamos ver se é isso mesmo Isso, vou tá normal Isso é ótimo, velho Isso é ótimo E agora vamos com a nossa Kinako pro ataque, velho Vamos, Kinako Mochi 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 Iscari Mochi Iscari Mochi Iscari Boa Boa Vamos testar o X, que é aí, velho Já Glorificação da Grande Nação Defendeu Fia da Mãe Ai, velho Eu ia pegar essa bola dele, velho Mano, que jogo disputado, velho Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando até agora Eu sei que tá no começo da partida, mas já dá pra sentir, velho Que vai ser um jogo bem disputado Vai, vai, alguém Não deixa Ai, deu ruim, velho Furacão branco Vamos lá Vamos usar a nossa King of Fighters Fogo do Rei E defendemos Boa Yamato no golpe E aqui é Yamato, mano Que é nóis Vamos time, vamos time Ué, eles não estão com o chute combinado deles, é isso? Chute comando, zero Chute duplo E aí, X, quanto vai ser? Não sei não se você vai conseguir defender meu parceiro E a GOOOOOOOL E abre o placar Um para a Força Imperial do Vitor Games Zero para a Crono Legendas do Menino Picolé Aos 12 minutos do primeiro tempo Abre o placar, velho Vamos dar no meio aqui, ó, do Zanaki quase Que a gente dava no meio Vamos aqui do ladinho Boa Jogou de ladinho Descendo, subindo Vem do nada essa música, velho Quem pegou a referência aí Dá um toque aí, velho Já vamos partir pro ataque de novo Eu vou Eu vou pro ataque Vamos de novo Da hora também a armadura dele Chute comando Zero, um E aí, X, vamos ver se vai segurar esse, meu parceiro E aí, GOOOOOOOL E aumenta o placar Dois para a Imperial Force do Vitor Games Zero para a Crono Legendas do Menino Picolé Ah, abrimos 2x0, velho Já vou dar no meio do Zanaki Alguém Ruptura do Desastre Desastre o Breaker Vamos lá Vamos usar o nosso King of Fighters Fogo do Rei King of Fighters Defendemos E aí, Zanaki E aí, Zanaki E aí, Zanaki Não, 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 não Vai, Karia Deixa não Boa, Karia Nossa Mano, não vem ali grandão da gente Boa Ah, lá vem de novo Mix Trance Caraca Ó, vai esperar eu começar a carregar Pra usar Dá até raiva, velho É de propósito isso daí, velho Ai, vou ter que chutar, velho Não deu tempo Vento Divino Vamos com o nosso Vento Divino Com força total, velho E aí, Shisky Ah, Monta e Maníaca Magiza Hando Magiza Hando Defendeu Ó, aí sim Xis Mix Trance Jani Ai Desuble Desuble Drop Level 2 é o suficiente Pra defender essa Tsurugi Assim espero que seja, né, velho Shoot or Break E defendemos com o nosso Shoot or Break Ah, velho Você tá de brincadeira com o My Face, né, mano? Vai, 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 querido Você conseguiu Vamos embora, vamos embora pro ataque Ah, velho Eu vacilei, cara Eu vacilei Pelo que eu tô vendo aqui O trio, velho Tá sem as técnicas deles especial, velho Eu esqueci de olhar, velho Não acredito nisso, mano O Alpha, Beta e Gamma Tá sem o ataque especial dele, velho O Gamma Attack O Omega Attack Que zica, velho A gente vai ter que se virar essa partida aqui Sem o Omega Attack, mano Mas na próxima Mas na próxima se ele passar, galera Eu coloco, beleza? É porque eu não me atentei pra esse detalhe Mas pelo jeito é isso mesmo Eu não tô vendo não É o Omega Attack Hazenga Vamos, Kirino Boa, Kirino Boa, meu pai Ah, não Vamos ver Vamos ver se é isso mesmo Ai, zica Tá impedido, Tsurugi Tá impedido, meu parceiro É, pelo jeito está mesmo Eles estão sem o Omega Attack, velho Que zica Toma Então Vocês já sabem quando o Arthur vem pra campo O que que acontece, né? Vocês já sabem, né? Não preciso nem falar pra vocês, né? Não preciso nem falar que lá vem o Psycho Elevado Psycho Elevado Onda dos Noze Lendários E aí, Tsiski Vai defender, parceiro? E é gol! E marca o terceiro gol Três para a Força Imperial do Victor Game Zero para a Chrono Legend do Menino Picolé Três a zero aos vinte e sete do primeiro tempo, velho Boa, menina Boa É isso mesmo, velho Não tem o Omega Attack aqui A gente, mano Ah, não acredito, velho Chute comando Zero seven E aí, Tsiski Mão de mania, cara Defendeu, velho Olha só Tá abusado, hein, Tsiski Ih, lá veio o Hakuryu, velho Tá no meio Ninguém vai aparecer maluco E lá vem Furacão branco Vamos dar nosso Shooter Break Nosso King of Fire, né, velho King of Fire Ai, eu pensei errado Nossa, velho Eu acho que eu tô sem TP, mano Não, eu tenho, eu tenho Shooter Break Boa, velho Ainda bem que eu tinha TP, mano Pensei que eu tava sem TP nenhum Agora, agora eu tô sem TP, velho Se ele chutar, dá ruim pra mim Vai, cara Vai, vai, vai Alguém Vai, Carinha Vai, Carinha Vai, Carinha Boa, Kirino Mal, Carinha Vai, Ignorança Do Zanaki Vai, que nada Ah, que raiva, velho Véi, tô sem TP, mano Vamos, vamos, vamos Eu confio em você Eu confio em você E amassa o defende É gol E finalmente abre o placar 3 para a Força Imperial do Vitor Games 1 para a Clona Legente do Menino Picolé Aos 3 Primeiro tempo Acaba o primeiro tempo 3x1, velho O jogo tá disputado A gente tá ganhando Mas o jogo tá bem disputado Tanto no meio do campo Quanto na defesa, velho Sem mais delongas Já vamos pro segundo tempo Vamos enrolar, não Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando, galera Lembrando que o vencedor Do duelo dos inscritos Vai ganhar uma premiação Aqui do canal Ainda não sei o que eu vou dar Para o vencedor, velho Mas vai levar alguma coisa assim Beleza? Vamos, time Saiko Elever Radon Boa, vamos que a nossa Saiko Elever Radon O vencedor Imagina Handle Imagina Handle E é gol 4 para a Força Imperial 1 para a Clona Legente O jogo tá disputado Tíssimo, velho 4x1, velho 4x1 Vou dar no meio aqui, ó Já começa assim, ó Eita Eita Que raiva Passar por todo mundo mesmo, seu verme Mano, ainda eu tô inconformado Do Crio Alpha, Gamma e Beta Tá sem o Omega Attack, velho É sério Caramba, mano Que dica, velho Tá difícil de pegar a bola deles aqui na defesa, mano Super Zanark Qual é a sua, mano? Vai alguém Eita ninguém, velho Ah, velho Tá de brincadeira com a minha cara, velho Deu um toquinho de nada pro lado, mano Fortíssimo Tá longe o chute, velho Tá bem longe Vamos lá Chute ou break Boa, Yamato Yamato no gol também é muito top Ele e o Minha Bino no gol, velho Pode confiar, velho Pode confiar Boa Boa Chute com o comando Zero One Zero One Ai, vai diminuir a potência do meu chute, velho Vai chegar fraco o chute Muxa Azenga Vai chegar bem fraco Bitobi Punch Só que é um Bitobi Punch E tem a Genshin, né, velho Nima se defendendo Vocês pediram, velho Vamos mostrar nosso poder, Feio Aê Super Saiyajin Blue Ultra Presa do Rei E aí, goleirão Magizarrando Defendeu, velho Defendeu, velho Olha o Gisc, mano Abusado, hein, parça Tá no meio Caramba, ninguém vai Mano, ninguém chega perto do Zanaki Meu Deus Vai, Karia Muito forte o Zanaki, velho Ih, tô sem TP, já era Já era, velho Ainda mais pra pegar o chute do Zanaki Nem se a gente tivesse com o TP cheio Acho que a gente conseguiria, velho E é gol Quatro para Forte Imperial do Vitor Games Dois para Clone Legends do Menino Picolé Mano, tem cara do meu time que nem tocou na bola ainda, ó Que nem o Shindo e o Shirook, velho Vai ignorar essa do Zanaki, velho Velho, você não Ai, que raiva, velho Mano Esse cara tá me tirando, velho Só pode Vai, 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 vai Você consegue Tema, vai, vai, vai Ah, não consegue, velho Furacão branco Mano, continua o CTP, velho Eu não acredito, mano E os caras tão encostando, velho E é gol Encosta no placar Quatro para Forte Imperial do Vitor Games Três para Clone Legends do Menino Picolé E eles tão encostando, velho Eles querem o empate Eles não desistem São bem persistentes, velho Sidefad do Zanaki Pelo amor de Deus Sidefad do Zanaki Isso Boa, 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 boa Vamos mostrar nosso poder Chuva de Coringas Muito da hora, velho Essa técnica do Krug do Shindo, velho Gosto muito, mano Mitobi Punch tem que chinha, mano E é gol Marca o quinto gol Cinco para Forte Imperial do Vitor Games Três para Clone Legends do Menino Picolé, velho Bojo, mano O jogo tá muito legal Muito disputado, velho É tanto que não tá saindo tanto gol, velho Que nem nos outros Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Já vem de novo o poder do Zanaki, velho Mano, até ele falando já dá medo Até o Zanaki falando dá medo, velho Ah, vai ser mais um gol aí, né, mano Ficamos no CTP E é gol E marca o quarto gol O Zanaki tá carregando os caras nas costas, velho Cinco para Forte Imperial do Vitor Games Quatro para Clone Legends do Menino Picolé O jogo tá em aberto novamente, velho Tá em aberto novamente o jogo Simplesmente isso Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos feio Ultrapresa do Rei Ih, a Zanaki vai diminuir A Kinako vai diminuir a potência do meu chute Eu acho que o chute não vai nem passar por ela Kinako Mochi passou Mas vai chegar bem fraco Bitobi Punch vai ser mais que o suficiente Falei Boa, Kirino Vamos marcar na frente, não espera os caras virem não Boa Vamos, Kinako Vou mostrar que você também chuta, velho Vou mostrar também seu poder, Kinako Ah, moleque Quário Tornado Tipo, crack Muito da hora, velho Quário Tornado, tudo que quer A chama vai diminuir a potência, velho Mano, vai chegar muito fraco nele Opa, mas tá sem TP E... é gol Seis para a Força Imperial do Victor Games Quatro para a Chrono Legend do Menino Picolé Aos 17 minutos do segundo tempo, velho Nossa, mano, ninguém nunca pega o Zanaki não Level 1 Beleza, vamos com o nosso Shoot or Break É mais que o suficiente Shoot or Break Boa Ai, Zika Beleza, vamos para tipo o ataque Ai, 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 ai Tem ninguém com o TP X, não? Amém Mais uma Boa Pega essa, goleirão Muito da hora, velho A técnica dele Shoot or Comando Gamma Strike Salto surpresa, é gol Sete para a Força Imperial do Victor Games Quatro para o Chrono Legend do Menino Picolé Aos 20 minutos do segundo tempo, velho Mano, é sério, ninguém pega o Zanaki, mano Vamos tentar de novo a chuva de Coringa? É, não rolou Boa Mal Beleza Mixed Trance Ó, aqui é o Shu, né? Shu Mano, vai, vai, vai Aê, carinha Ignorante, né, velho Ai, apertei, ai, velho, apertei e botei errado Mas dá Vai, Tsurugi Vai, Tsurugi Nossa, Tsurugi quase não pegava essa bola Ah, velho, pela madrugada, mano Fortíssimo Shoot or Break, né? O Mike é o suficiente Vamos lá, Shoot or Break Boa, boa Boa Beleza, vamos tendo Aê, ai, quando eu ia, velho Eu não acredito, velho Tá no meio Não, o Tema pegou a bola do Tema Tá no meio Ah, vamos, tem ninguém, velho Tem ninguém, vai, tem o Caria Ufa, boa, Caria Ah, quando eu fui tocar Rasenga O time deles ameaçou um, né Uma, uma recuperação aí Mas ruim isso, né, pelo jeito Vai, 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 vai Ai, caramba, quase, velho Caraca, ele voltou no mundo, mano Disaster or Break Disaster or Break Ruptura do desastre Velho, não tem TP, mano Só tem level 2 Tem que ir com Shoot or Break E... E é gol Sete para Força Imperial Cinco para Clono Legendes, velho Velho, dois gols, mano Mas não dá E falta menos de um minuto para acabar a partida Vamos tentar aqui, vamos tentar aqui alguma coisa Vamos tentar E acaba a partida E temos o terceiro classificado para a semifinais Meus parabéns aos dois Foi um jogaço Meus parabéns especial para você, Victor Games Com o seu time Foi o Superior que se classificou para a semifinal Muito obrigado por tudo, galera Deixa no comentário o que vocês acharam aí Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui